Olá! Já paraste para pensar por que não atinges os teus objetivos? Já paraste para pensar quais são os caminhos a seguir para poderes atingir o teu objetivo? Eu estou aqui para te ajudar e vou-te dar três passos para tu seguires, para tu seres uma pessoa melhor, uma pessoa com sucesso no teu trabalho, na tua vida e nas tuas relações. O primeiro passo que deves seguir é estar vivo. Tu não consegues atingir os teus objetivos se estivés morto. Tens que nascer e tens que viver. Há pessoas que querem atingir o seu objetivo, mas depois falecem neste momento. Estas pessoas não vão conseguir atingir o seu objetivo. Por isso, o primeiro passo que eu te dou é mantém-te vivo. O segundo passo, e não menos importante, e que deves seguir é teres uma caneta. Tu, se não tiveres uma caneta, não consegues apontar os teus objetivos, tu não vais conseguir atingir os teus objetivos. Vais deixar de ser uma pessoa com sucesso porque não tens uma caneta. A melhor forma de escolheres uma caneta é aquelas canetas que têm aqui este buraquinho, porque enquanto tu estives a pensar, porque tu vais ter que pensar para atingir o teu objetivo, tu vais colocar a caneta na boca. Um dia podes-te distrair e vais embolir a tampa. As que têm este buraco fazem com que tu não morras de asfixia, porque tu consegues respirar na mesma com a tampa da caneta na tua garganta. E assim não faleces o que diz respeito ao primeiro objetivo, ao primeiro caminho, que é estar vivo. O terceiro e derradeiro caminho que deves seguir para atingir o teu objetivo é, sem dúvida, atingir o teu objetivo. Tu não vais conseguir atingir o teu objetivo se não atingis o teu objetivo. Há muita gente que me pergunta, Hugo, como é que eu posso atingir o meu objetivo sem atingir o meu objetivo? Não consegues atingir esse objetivo. Agarra-te ao teu objetivo e atinge o teu objetivo. Não consegues atingir o teu objetivo sem atingir o teu objetivo. Eu vou-te dar este resumo para que tu na tua vida possas ser uma pessoa de sucesso, na tua relação possas ser uma pessoa de sucesso e no teu trabalho, em tudo aquilo que faças, possas ser uma pessoa com sucesso. Mantém-te vivo, compra uma caneta que tenha um buraquinho na tampa e atinge o teu objetivo. Tchau. 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 Obrigado.